E hoje é 1º de abril, dia da mentira e vamos saber o que as pessoas mais te contam por aí. Eu porto? No Maurato. Hoje mesmo eu te saí e ia pra casa do meu filho, não fui. Tô aqui na cidade e... Ah, tá bexiga! Não posso mentir não, eu sou evangélica. Ah, então, mas nem dizer que tá chegando já e não tá? Às vezes é. Tô apaixonado. Ó aí, ó, mentindo. Dizendo que tá apressado, ó, só pra não dar entrevista. Que não tá liso. Diz que tá liso só pra não dar dinheiro. Se eu tivesse, tava nas suas mãos, essa é a resposta. O povo aqui, quando pede pra senhora fazer fiado, o que é que a senhora diz? Fala amanhã. Eu queria fazer uma confissão. Eu já menti pra minha mãe. Saí da casa dela com o Tapaué cheio de coisa e eu disse, amanhã eu devolvo o Tapaué. O que é que vocês estão achando desse negócio que agora acabou o dia de sábado? Só vai ter domingo agora, rapaz? Não vou expressar não, Maga. Moleque, como é isso, hein? Não vou gostar não. Hoje é dia da mentira. Maldita, cê é fegulha. Hoje é 1º de abril, moleque. Tua esposa, fala alguma medida pra tu. Chega tarde da academia, de tarde na colega. Ei, ô rapaz, quer conversar, quer conversar, quer... Mas ela foi buscar o creme lá, na casa da colega. Ah, foi buscar o creme, né? Olha, hoje é dia da mentira, mas eu vou perguntar. Tu já pulaça uma cerca já? Não, não. Não? Você fica fiel. Então tá certo, a gente acredita, né? A gente acredita ou não acredita? Eu nunca te traí. Olha, não consegue nem falar. Quando a pessoa tá mentindo, a pessoa trava.